Oi gente, tudo bom com vocês? Amores, hoje eu vou dar continuidade ao nosso vídeo de maquiagem para iniciante E hoje eu vim fazer os olhos com vocês, tá bom? Já estou aqui com a preparação, que é essa preparação de pele, que é essa pele Eu fiz junto com vocês e já tem vídeo no canal Se você não assistiu ainda, volta uns vídeos atrás aí e vai assistir esse vídeo, tá bom? Então bora lá! Esse vídeo também vai ser narrado assim como o outro, por causa dos barulhos externos, né? Então, antes de mais nada, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta e compartilha e vamos lá! Então gente, eu vou pegar essa palitinha da Bifolos, eu acho que é assim que se diz E vou pegar um tonzinho meio amarronzado, eu fico na dúvida entre esses dois tons Mas eu optei pelo tonzinho mais claro, porque esse tom vai para o nosso côncavo E é para fazer a transição do nosso esfumado, tá bom? Eu pego o produto, retiro o excesso e vou colocando no cantinho externo do meu olho E vou fazendo, esfumando em movimentos circulares, ó Para dentro e para fora, sempre com esse movimento, gente Tenham muita paciência na hora do esfumado Esfuma bem, quanto mais esfumar, melhor a maquiagem fica, tá bom, gente? Ó, esfuma Esfuma muito esse olho Para não ficar marcado O segredo do olho bonito é o esfumado, gente Então vocês vão pegando o pincel e fazendo sempre esse movimento de dentro para fora Em movimentos circulares, tá bom? Faço a mesma coisa no outro olho Eu pego o produto, né? Pego a sombra Retiro o excesso e vou aplicando aqui no cantinho externo do meu olho E vou fazendo esse movimento de vai e vem Em movimentos circulares Sempre esse movimento, gente Quando você for fazer um esfumado Sempre fazer esse movimento de dentro para fora Em movimentos circulares Eu gostei muito, gente, desse tonzinho de marrom Que parece mais um caramelo, né? Mas eu amei muito Vocês, gente É bom vocês olharem assim E ver se os dois olhos estão ficando Na mesma tonalidade Porque às vezes você exagera mais nenhum E o outro fica mais discreto Agora eu venho com esse tonzinho mais Esse outro tom de marrom Um tonzinho mais fechado, né? E venho colocando bem aqui no cantinho externo Bem nessa partezinha aqui Como se eu fosse fazer um Como eu posso fazer um delineado Mas não é um delineado É só para deixar esse tonzinho aqui Esse cantinho externo mais marcante Entenderam? Só para dar aquela profundidade no olhar Faço a mesma coisa nos dois olhos Ó, volto aí com o tonzinho de marrom Pego aí Eu aí me exibindo, né? Que eu sou dessas Pego o tonzinho de marrom Que eu usei no outro olho E vou aqui colocando Só no cantinho externo Não leva muito para cima Só coloco aqui mais do cantinho externo Fazendo a transição Com a primeira cor que a gente colocou, né? No nosso olho Só para dar aquela marcação no olhar Para deixar o olho mais Com aquela profundidade no olhar Gente, vocês desculpem Eu amei Eu amei Eu amei muito essa maquiagem Peguei esse outro tonzinho aí, né? Que vocês viram E vou colocando por cima Dos outros dois primeiros tons Que eu apliquei Esse tom tem mais um fundo mais assim Vermelhado, né? Como vocês podem ver E eu acho lindo, gente Muito lindo esse efeito aqui Olha só Já estou me sentindo poderosa, gente Eu sou dessas Já estou me sentindo um nozinho Ó É um tonzinho coral, né? Como vocês podem ver É um tonzinho assim mais coral E eu venho novamente com ele aqui Só que no outro olho No canto externo do olho E vou sempre, gente Fazendo movimentos circulares E movimentos que vai e vem De dentro para fora E eu esfumo bem Isso para fora mesmo Deixando aquela Aquela puxada Se não olhar, sabe? Que eu acho lindo Muito lindo E olha só o efeito Que já vai dando Eu aproveito E já vou puxando aqui Para os cílios inferiores Não é mesmo? Ó Vou aplicando aqui Esfumando rente Aos cílios inferiores Porque deixa o olhar Mais marcante E o olhar mais bonito Olha só Como está ficando lindo Gente O segredo do esfumado Mais uma vez eu digo É esfumar bem Esfuma, esfuma, esfuma Até cansar Não tem a pena Vocês podem perceber Que até o meio Da minha pálpebra É Tem o esfumado Porque eu puxo O esfumado Até o meio Mas não levo Para o início do olho Porque nesse início do olho O tonzinho Fica um tonzinho Mais claro Sabe? Pronto Eu pego o mesmo pincel Eu dou uma apertadinha E venho com esse tonzinho Só para realçar mais O esfumado Que a gente fez Nos cílios inferiores Eu estou apaixonada Gente Por esse olho Olha só Já poderia deixar assim Ou fazer um delineado Ficaria top Fazendo assim Sem precisar Colocar mais nada Fazer só um delineado Já ficaria babado Viu? Mas eu optei Por colocar Uma sombra Assim Mais brilhosa Mais iluminada Sabe? Para dar o glow O glamour Na maquiagem Olha aí Agora a gente vai pegar Esse tonzinho aí Champagne Esse tonzinho mais Douradinho E colocar bem no início Do nosso olho Bem no início Vai pegando aqui Colocando E fazendo transição Com esse esfumado Que a gente fez Pode passar por cima Desse esfumado Até o meio Depois você volta Com o pincel E esfuma tudo Isso daí Esfuma bem Para não deixar A marcação Tá bom? Agora eu vou fazer A mesma coisa No outro olho Volto novamente Com o tom Que eu usei E vou colocar Assim como eu fiz No outro No início Da nossa pálpebra No início Do nosso olho E venho com o pincel Esfumando tudo Para fazer a transição Entre as cores E não deixar Nada marcado Gente Diga só Diga aí Se não ficou lindo Ficou a coisa mais linda Desse mundo Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer o tom Mais rosado Para colocar Só no cantinho Externo Onde a gente Colocou Onde a gente Fez o esfumado Que é para dar Um realce a mais Tá entendendo? Porque eu gosto De brilhar Eu gosto Desse glow Da maquiagem Então eu coloquei Esse rosado Só para dar Mais um tchan Agora eu venho Com esse iluminador Da Avon E venho passando Por todo O meu Cantinho Lacrimal Onde a gente Colocou A sobrinha de glitter No topo alto Da nossa sobrancelha Para iluminar Gente Esse iluminador É lindo Eu amo ele Olha esse olho Minha gente Eu estou impressionada Coloca aí No cantinho Lacrimal E já vou aproveitando Para dar nariz Que eu sou dessas E haja calor Meninas Porque aqui Meu filho Na minha casa O que não falta É calor O que não falta É calor Agora eu venho Com essa Máscara De De cílios Né Esse rímel Eu vou aplicar aí Nos meus cílios Eu não vou colar Cílios postiços Como vocês sabem Eu mal uso Cílios postiços Eu uso mais Rímel mesmo Gente Se vocês quiserem Vocês podem fazer Um delineado Se caso vocês souberem Se vocês não souberem Não se preocupem Logo mais Eu farei um vídeo Especialmente Para delineado Tá bom? Mas eu acho Que essa sombra Essa maquiagem Com delineado Ficaria muito top Muito linda mesmo Mas como eu quis Fazer algo Mais básico Mais fácil Assim né Então eu não coloquei O delineador Não fiz o delineado Gatinho Deixei para fazer Esse delineado No próximo vídeo Tá bom? Gente Desculpa A luz está oscilando É por causa Que eu estou Com a luminária Bem na frente Do meu rosto Aí a luz Fica oscilando Tá bom? E as vezes Parece que eu estou Muito branca Mas é por causa Da luz Que fica estourando Gente Se o rímel Você tem que passar Com muito cuidado Eu fico com Muita concentração Na hora que eu estou Passando o rímel Que tem a bexiga Para mim Sujar todinha Borro tudo Na hora que você estiver Aplicando O rímel Nos cílios superiores É bom sempre Você olhar para baixo E quando você estiver Passando nos cílios Inferiores Você olha para cima Entenderam? Eu acho que eu falei errado Se você estiver Aplicando nos superiores Você olha para baixo Se você estiver Aplicando no de baixo Você olha para cima E esse é o resultado Meninas Eu estou usando Esse batom aqui Um batom nude Para combinar Com a maquiagem Mas se vocês preferirem Você pode optar Por outra cor de batom Batom mais forte Já que o olho Ficou neutro Você pode usar Um batom mais forte Para chamar de som Mais para a boca Gostaram do resultado? Eu espero que sim É isso meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal Comenta e compartilha Com a galera Um super beijo E até a próxima Tchau